Aurelio do Rosário foi debochado, preconceituoso, além de tudo, cometeu crimes nos comentários do seu vídeo, ou melhor, de sua live. Ele disse que inscrito era ladrão. E passada, pasmem, que se mata, vírgula, ladrão, teria menos ladrão no Brasil. Chupa! Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, para quem é novo no canal está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, esse é um canal de resenha, um canal de críticas e opiniões. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta. Gente, olha só, Aurelio do Rosário fez uma live aí, não me lembro se sábado ou domingo, a sua última live. Foi uma live cheia de xingamentos e cheia de crimes nos comentários. E passada, alguns desses crimes cometidos por Aurelio do Rosário. É, para quem diz, né, que estava cursando advocacia, para quem queria processar, né, uma pessoa, um canal, não entendi a do Aurelio, não entendi. Na cabeça dele, a justiça só funciona para os outros, para ele não? Ele é neutro? Ele é a prova de justiça? Ele pode fazer o que ele quiser, como quiser, da forma que quiser e está tudo bem, está tudo certo? É isso mesmo, produção? É isso mesmo? Pela quantidade de preconceito e crimes que eu já vi nos comentários do Aurelio. Caraca, essa aqui foi demais, hein, Aurelio? Foi demais. Tem certeza que você está cursando para advocacia? Tem certeza? Ou a advocacia de vocês em Moçambique é diferente da do Brasil ou de outro país? Conta para nós se é diferente. Por que você se acha no direito de cometer crimes? Crimes. Porque isso aqui que você falou, ladrão, calúnia, difamação. Você prova que o inscrito é ladrão? Você prova? Você prova, Aurelio do Rosário, que ele é ladrão? Hã? Pois é, né? Pois é, né? Isso daí é o tipo de pessoa que quando eu venho aqui e comento algumas coisas, muitos vêm aqui dizer que eu estou com inveja. Inveja de quê? Inveja de quê? De falta de educação? Falta de respeito? Falta de maturidade? Hã? É homem no tamanho? É homem para fazer filho? Né? Mas assim, não está sendo tão capaz para ganhar o seu próprio dinheiro e sustentar a família, né? Porque já é um pai de família, né? Aurelio é um pai de família, mas não é autossuficiente para sustentar a família. Depende do povo brasileiro? Depende. Vive, vive daquilo que o povo brasileiro te dá, seja em visualização, curtida ou até mesmo fixe, né, Aurelio do Rosário? Eu sei que você tem um grupo no WhatsApp, eu sei, eu sei. Só que, Aurelio do Rosário, essas criancinhas, porque você cresceu no tamanho, é pai de família, só em nome, porque na maturidade, meu filho, você não passa de um menino mimado, mimado, né? Que para um moçambicano não deveria ser. Conhecendo todas as dificuldades que existem lá, vim da birra aqui no Brasil, né? Pois é. Esse Zoom que está lá, né? Na maioria no seu grupo de WhatsApp, Aurelio do Rosário, provavelmente não são eles que desembolsam, que vão lá suar para te dar pix. Não são eles que vão, ó, suar para te dar um superchat para ser membro do seu canal. Provavelmente não, mas o pai e a mãe deles, sim, o pai e a mãe, sim. Porque para apoiar você da forma que está te apoiando, somente um filhinho de papai, um filhinho de mamãe, ou melhor dizendo, pessoas metidas a playboys e patricinhas, que não sabem o valor do dinheiro, que não sabem quanto uma pessoa tem que ralar, suar, trabalhar para conseguir aquele dinheiro. Quantas horas de trabalho a pessoa tem que passar para conseguir aquele dinheiro. Então, chega na mãe do playboyzinho e da patricinha, assim, ó, de mão beijada, né? Mas eu não culpo eles, não. Aí eu já culpo é os pais. É os pais que passam a mão na cabeça, que mima, que falam, meu filho nunca vai passar o que eu passei. E aí vai criando esse tipo de gente. É esse tipo de gente que vai mudar o Brasil? Ou será que é por causa de gente igual eu que o Brasil não vai para a frente? Tem certeza disso? Hã? Tem certeza? Uma pessoa que não sabe valorizar o país no qual está, não sabe valorizar o trabalho das pessoas, chamando as pessoas trabalhadoras de burro, invejoso, ladrão, nunca vai conseguir? Como assim? Como assim, Aurélio? Se você está no Brasil, graças, graças, eu vou dizer assim, a esmola que o povo brasileiro te deu. Graças às esmolas que o povo brasileiro te deu. É desse jeito que eu vou falar. Porque você vive de migalhas. De migalhas de piques, migalhas de vaquinha. É assim que você vive. Você vive na aba de gente que trabalha, de gente honesta, de gente esforçada, que ficou com pena de você por morar num país, Aurélio? Aonde, segundo vocês, não tem oportunidade? Aonde, segundo vocês, não tem emprego? Aonde, segundo vocês, é um país que só existe a fome e a miséria? Né? E daí muitas pessoas se compadecem de você, te ajudando a realizar um sonho, segundo você, que eu tenho as minhas dúvidas sobre esse teu sonho, né? Porque a tua filha nascendo aqui, vai ter a nacionalidade brasileira. Ah, vai ter. Com certeza vai ter. Você vai poder entrar e sair quando você quiser. Ela vai ter a nacionalidade brasileira. Você e a mamãe dela, não. Né? Mas você vai ter que ralar muito pra conseguir isso. Muito. Pra conseguir estar aqui no Brasil legalmente. Coisa que ainda não conseguiu. Né, Aurélio? Na verdade? Agora, Aurélio, a pergunta que eu te faço é, se alguém desses que se sentiram ofendidos for em uma delegacia registrar o boletim de ocorrência, hein, Aurélio, hein? Será que você volta para o Brasil ou será que você será deportado? Hum? Hein, Aurélio? Conta pra nós, Aurélio, conta. Conta pra nós. Assim como um estudante de advogado que você diz que é, você diz ter assessoria, mas a sua assessoria não te orienta como se portar como um influenciador? Hum? Aurélio? A tua assessoria não te orienta? Elas não te explicam? Hum? Ou a sua assessoria só vale pra quando você acha que é o gostosão, o rei da cocada preta, né? É, porque tem a branca e tem a preta, pra quem não sabe, porque senão já vai vir falar que eu tô com racismo, né? Porque aqui não pode falar cor preta que já é racismo. Não pode. Porque o senhor Aurélio, o rei playboy moçambicano, né, é sensível às palavras, mas não é sensível ao que fala pros outros. Os ouvidos dele é sensível aos que as pessoas falam pra ele. Mas o que ele fala pros outros, ah, só o ouvido é sensível, porque a língua, meu amor, a língua é pior do que erva espinhosa, né? Aham, é. E depois só eu que venho fazer calúnia, difamação, avar. Ai, você fala mal da vida dos outros, eu não falo mal da vida dos outros, não, eu tô falando o que tá no vídeo, tô falando o que tá na live dele. Chamou as pessoas de ladrão, chamou, chamou as pessoas de ladrão, mandou as pessoas se morrer, foi isso que ele fez na live dele, né? É, com deboche, com preconceito, não é verdade? E os racismo que aconteceu antes lá daquele fake, que eu não posso afirmar de forma alguma que seja ele, mas depois desses comentários que ele mesmo, né, colocou lá com a fotinha dele tudo, ah, meu amor, já comecei a duvidar daquele fake, quem seria aquele fake com tanto racismo ao povo brasileiro, né não? Pois é, seu Aurélio, comece a colocar tuas barbas de molho. A pessoa, não vou dizer o nome dela, que se sentiu ofendida quando o Aurélio chamou de ladrão, tira o print, se caso ele apagar e você não tiver conseguido tirar o print, pode me chamar no Instagram, arroba vanioficial, que eu te passo o print tranquilamente. Vá a uma delegacia, registra o boletim de ocorrência contra esse cidadão moçambicano, pois ainda não é brasileiro, está aqui de visita de passagem, não é verdade? Pois é, só me chamar, se caso ele estiver apagado, faço pra você. Registra o boletim de ocorrência, calúnia, difamação, injúria. Hum, Aurélio, o que você acha? Hã? Hã? O que você acha? É, ladrão, né? Ladrão, né, Aurélio? Ladrão, né? Pois é, é isso aí, meu povo, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, manda pics pra Aurélio, manda pics pra ele, ele tá precisando, né? Porque ele não é burro pra trabalhar, não, ele não é burro pra trabalhar, não, tá? Beijo, fiquem com Deus, fui!